Bom dia a todas e todos, super obrigado aqui por quem está nos acompanhando. Esse é o segundo evento do ciclo Desafios de Oportunidades da IA com perspectivas setoriais. A ideia desse ciclo de seminários é abordar desafios e oportunidades da IA em setores específicos, como mobilidade, saúde, educação, meio ambiente, agricultura. Nesses primeiros debates do ciclo, a gente está abordando assuntos mais gerais. O primeiro evento desse ciclo aconteceu em abril, a gente discutiu a regulação da IA no Brasil, e a ideia deste segundo evento que está acontecendo agora é a gente olhar para outros países e regiões do mundo que também estão discutindo a regulação da IA, para tentar entender quais das inúmeras ideias que estão em debate poderiam ser úteis para a construção de uma abordagem regulatória brasileira, que atenda às nossas necessidades locais. Para fazer esse debate, a gente convidou a professora Maria Marim, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, o Andriei Gutierrez e a professora Dora Kaufmann. E, além disso, para conseguir nos municiar de boas ideias, nós convidamos para nos apoiar institucionalmente também o C4IA, USP, FAPESP e IBM, a ABS e a CNI, que são os nossos apoiadores institucionais, além do NIC.br, que também dá apoio institucional para esse evento. Como é que vai ser o nosso jogo aqui nessa manhã? Inicialmente, a professora Maria Marim vai trazer as ideias gerais do que está sendo discutido, principalmente na União Europeia e nos Estados Unidos. Na sequência, o Andriei vai contar para a gente um pouco o que o setor privado está vendo nesse debate regulatório, o que ele entende como... não, o setor privado entende como pontos críticos, pontos a serem melhorados. E, na sequência, após a exposição do Andriei, a professora Dora Kaufmann vai conduzir um breve debate com os dois palestrantes, fazendo para eles as perguntas difíceis, aquelas que todo mundo queria saber, mas às vezes fica sem jeito de perguntar. Por fim, feito esse debate entre os três, a gente vai partir para as perguntas da plateia. Quem estiver nos assistindo no online, as perguntas, elas precisam ser enviadas para o e-mail iearesponde.br. Por favor, façam perguntas, mandem perguntas, que a gente vai colocar aqui para os três participantes da nossa mesa. Antes de passar a palavra para a professora Maria Marim, eu gostaria de convidar, primeiramente, o professor João Paulo Cândia Veiga, que lidera a área de humanidades do CIFO-AI, para dar as boas-vindas dele. Professor. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite para participar aqui desse evento. Bom dia aí às colegas e aos colegas. Assim, para ser muito rápido, acho que a gente tem duas novidades aí nesse debate internacional a respeito da inteligência artificial, né? A inteligência artificial generativa escalou o debate, né? E o tema virou um tema da alta política, digamos assim, né? Vocês viram aí o processo de Hiroshima, o assunto entrou na agenda do G7, né? Teremos um relatório do G7 até dezembro, indicando para onde esse debate deve caminhar, pensando aí, organismos multilaterais, né? Organizações internacionais, Nações Unidas. É muito possível que nós tenhamos uma carta digital de direitos. Aí já tem uma coalizão da ONU pensando em lançar a proposta na próxima reunião, na Assembleia Geral da ONU, agora em setembro. Então, assim, o assunto realmente virou um assunto da governança global, o que a gente chamaria aí de governança tecnológica, né? Isso não tinha acontecido até o final do ano passado, começo de 2023. E acho que a outra novidade que nós teremos vão ser os ISOs, né? A regulação privada que deve aparecer no segundo semestre e que vai balizar um pouco, principalmente na parte do setor privado, como, na verdade, adotar, implementar ações, programas e políticas corporativas de inteligência social. Acho que isso vai ajudar o debate e nós vamos subir, digamos, um degrau na discussão. Muito obrigado. Janine, por favor, fique à vontade para se apresentar e contar um pouquinho da Aves para a gente. Obrigada, Rodrigo. Um prazer estar aqui. Bom dia a todos. A Aves é a Associação Brasileira das Empresas de Software. A Aves representa mais de duas mil empresas e uns 24 estados mais distrito federal. E a gente tem uma representatividade das grandes empresas e 77% são pequenas e médias empresas. A gente também criou agora um think tank, que é um centro de políticas públicas e inovação. E o que a gente busca com isso? É integrar a academia com o mercado. Então, a gente já está com um grupo de pesquisa com foco em inteligência artificial. E nesse grupo, então, eles participam dos debates dentro da Aves de inteligência artificial e do grupo regulatório. E aí a gente comunica em termos de políticas públicas e também faz artigos voltados para a sociedade como um todo, para a gente cada vez mais explorar e levar o conhecimento para a sociedade. A gente tem usado bastante o IT Forum como meio de comunicação. E na nossa página do nosso think tank, que é a think tank Aves, também tem todas as publicações com foco em inteligência artificial e os outros temas dos nossos grupos. Hoje a gente tem inteligência artificial, futuro do trabalho, plataformas digitais e governo aberto, governo digital. E a gente está com o processo seletivo aberto, que eu vou convidar vocês a olharem depois, vocês que estão aqui conosco, porque a gente está buscando mais pesquisadores para a gente trabalhar em conjunto, academia, empresas, com foco na melhoria da política pública. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Eu agradeço, Jamil, e o Sr. João Paulo. Bom, antes de passar a palavra para a professora Marinho, que vai fazer a primeira apresentação, eu gostaria de, primeiro, de fazer um pequeno esclarecimento. Para quem está acostumado a acompanhar os eventos do Instituto de Estudos Avançados da USP, deve estar notando que o cenário está um pouco diferente. É porque nós passamos por um pequeno contratêntico. Hoje, um pouco antes do evento começar, caiu a luz aqui na USP, inclusive no gabinete da reitoria, ali no todo o nosso ecossistema aqui. Então, a gente teve que fazer uma pequena adaptação. Então, é por isso que vocês estão notando essa diferença. E eu gostaria também de agradecer algumas pessoas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe do IA, que sempre dá todo o suporte para a realização dos eventos do Observatório da Inovação e Competitividade. Agradeço o professor Guilherme Ariplonski, toda a equipe dele, a Cláudia, o Rafael Borsanelli, a Sandra Cedini, sem eles, o Jorge, que está aqui com a gente. Sem eles, esse evento não seria possível. Gostaria de agradecer os parceiros da CNI, Tatiana Farah, Rafael Felizado, Zil Miranda, por todo o apoio da CNI também para a realização desse ciclo. A Aves, que está aqui com a Janine e com o Andriei, muito obrigado. Agradeço também ao professor João Paulo, pelo apoio do C4AI, a professora Cristina Godói, que também lidera a área de humanidades do C4AI, e agradeço ao apoio do NIC.br, na figura do Alexandre Barbosa, da Graziela Castelo e do professor Demi Guetion. Então, obrigado a todas e todos por todo esse suporte. Então, vamos começar com a professora Maria. Professora, são 20 minutos. Quando estiverem faltando, sim, eu te aviso. A professora Maria Marinho, para quem acompanha os eventos do Observatório, assistência e apresentações, é super atuante, uma super pesquisadora aqui do time de pesquisadores do Observatório. Ela é formada em Direito pela Université Paris-sur-Bonne. Isso, o doutorado. Isso, o doutorado dela é ali. Ela é professora de Direito no Mackenzie e também está no Instituto de Liberdades Digitais, correto, professora? É uma das interessas ali. Então, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Acho que é um prazer, não só para mim, acho que para todos que estão aqui, ter oportunidades a gente de debater um tema tão relevante, uma agenda regulatória que começa a se apresentar como prioritária, não só aqui no Brasil, como várias partes do mundo. E a pergunta que me foi feita é uma pergunta que demanda, como você mesmo havia dito, Rodrigo, uma análise bastante profunda e que talvez 20 minutos não sejam suficientes. Então, fico feliz que a gente tenha esse tempo de debate de perguntas depois, até para essa troca de ideias poder ir melhor. Quando eu inserir a pergunta, quais são as experiências que poderiam ser úteis para a gente analisar as possíveis soluções para essa agenda regulatória no Brasil? Então, eu me lembrei de uma estrutura, uma categoria de análise que foi feita pela professora Mirrega Omas Martins, que eu acho que se aplica muito aqui quando a gente está falando sobre a estrutura de harmonização de direitos, que é um pouco o debate que a gente está tentando tratar aqui. E ela disse que a gente pode analisar essa estrutura a partir da geografia, da velocidade, da geometria e da gramática. Então, ela disse que quando essas estruturas, esses conceitos, eles são integrados, a gente consegue entender como que o processo de harmonização se desenvolveu. E achei que talvez analisar as experiências a partir desse recorte fosse útil para a gente identificar em que ponto o Brasil se inseriria nesse debate e que dito que elementos dessas experiências seriam úteis para a gente estar utilizando aqui como referência. Então, a gente vai começar com a ideia de geografia. Então, quando a gente fala de geografia, no caso de tecnologia, a pergunta é quem são os maiores players? Quem está desenvolvendo a tecnologia? Porque quem desenvolve crias regras. Normalmente, isso tem sido a pauta, essa tem sido a pauta, quando a gente está falando da inserção de uma inovação tecnológica, do peso que tem inteligência artificial nos mercados. E quem seriam esses países ou blocos que a gente deveria prestar atenção? Então, a gente tem, de um lado, os Estados Unidos, como sempre, a gente tem a China como um novo player, muito forte na proteção e no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. A gente tem o Japão e, nesse cenário, a União Europeia, vou colocar aqui como região, como bloco, também aqui, também relevante na produção desse tipo de tecnologia. Então, associado ao desenvolvimento tecnológico, a gente também tem a venda de um sistema regulatório, que vem junto. Então, eu acho que esse seria o primeiro cenário. Qual é a geografia? Essa é a geografia. E a geografia não é só em termos de qual tipo de tecnologia, qual o tipo de estándar que vai prevalecer, mas também qual o grau de confiança que está associado ao produto. Então, quando a gente fala da regulação da União Europeia, a gente está falando da União Europeia, que tem um determinado produto, um determinado custo, muito difícil de combater, quando a gente está falando com os chineses e, talvez, com os americanos. Mas eles estão dizendo, a minha tecnologia vale a pena porque ela garante a você segurança. A gente garante que essa tecnologia tem bases de proteção dos direitos fundamentais e são muito mais consistentes do que os demais. Então, a gente não está falando só de produção de inovação, a gente também está falando de venda dessa inovação. Então, esse sistema regulatório, ele vem com essa roupagem. Então, essa seria a geografia em primeiro lugar. A gente está falando sobre velocidade. Então, quais são as velocidades dos vários cenários em que a gente pode observar e onde o Brasil se encaixa nessas diferentes velocidades em que essa regulação tem sido produzida? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente pontuar é que a gente vem de uma fase entre 2015 e 2019 em que o cenário era de princípios. Então, a gente teve estratégias, estratégias nacionais de desenvolvimento, de incentivo à inovação, começa com o incentivo à inovação. Então, os países veem essa oportunidade com não podemos deixar de entrar nesse mercado, temos que estar aptos a ofertar produtos. Então, vem uma estratégia, que é uma estratégia para incentivo. Depois, a gente vem com recomendações e a gente vem nesse nível principiológico e a gente tem um conjunto de software que é incrível. Se eu não me engano, no estudo da OCDE, mais de 600 instrumentos foram criados entre o intervalo de 2015 a 2019. Então, é um número bastante significativo. Tanto de organizações não governamentais, as próprias empresas e também de órgãos governamentais. Depois desse período, a gente tem o ano de 2022 como um ano bastante relevante para um outro movimento. que, uma vez que esses valores foram estabelecidos, entendendo o princípio como vetor de valor, a gente começa numa fase que é uma fase de regras. E nessa fase de regras, que a gente tem tido alguma dificuldade de como conciliar, aí a gente fala da velocidade de novo, a velocidade normativa com a velocidade do desenvolvimento tecnológico. Primeiro porque, na normativa, a gente tem um certo processo de desenvolvimento democrático para que isso ocorra, que não acompanha necessariamente o desenvolvimento, que não acompanha, de fato, o desenvolvimento tecnológico. O professor João Carlos citou o efeito da IA generativa, que está no jogo em relação ao aumento da velocidade dos processos que a gente está batendo de consensos entre os Estados sobre a relevância. Então, isso acaba alterando. Então, a gente tem esses dois níveis em que a gente tem trabalhado hoje. Onde que o Brasil se encaixa nisso? Então, a gente já saiu da fase de recomendações. Agora, a gente está na fase de implementação local de como que a gente vai estar interpretando o que seria considerado como justiça da equidade, uma prática antidiscriminatória, o que a gente entende como a accountability aqui no Brasil, como é que isso vai ser representado, a transparência, né? Então, tem todos esses elementos. Então, onde que a gente está no nível, na velocidade regional local? Quem está na ponta, a gente tem a União Europeia. E aí, eu vou dizer não só por conta da regulamentação de IA, que a gente viu que agora, se não me engano, semana passada, dia 14, 15, mais ou menos, fim da semana de junho, né? Teve uma outra fase de aprovação. E a gente deve entender o sistema da União Europeia em vários níveis, né? Então, a gente tem regras que vão ser regras gerais, e depois os estados, eles vão estar incorporando essas regras gerais nas suas legislações específicas. O que significa que existe aí também, né? Voltando a ver umas margens nacionais de apreciação, que como esses estados vão estar implementando localmente, interpretando localmente aquilo que foi colocado pelo regulamento, pela diretiva. Então, a gente tem esse, a IA Acta, né? Que foi de 2020, está sendo discutida agora, mas que provavelmente deve, sim, continuar no ritmo que está, entrar em força, entrar em vigor em 2024. A gente tem nos Estados Unidos, o Bill of Rights, né? Depois, a gente tem que entender que a estrutura americana, diferente da estrutura europeia em termos normativos, sempre foi baseada em uma análise muito mais setorial do que centralizada, e essa abordagem descentralizada, ela tem permanecido, mas a gente tem que identificar algumas nuances. Se a gente for comparar o desenvolvimento normativo na área digital, e a gente olha para a internet nos Estados Unidos, a gente tenta comparar com o que seria, né? Possível de ser comparado em relação a IA, a gente observa uma tendência normativa americana de deixar o negócio fluir, né? Não deixemos os advogados atrapalharem aqui o desenvolvimento tecnológico. E a regulação, ela fica muito mais no dano, então, na indenização do dano, caso ela seja observada, como ela será observada, e aí as próprias agências reguladoras ficarão monitorando esse tipo de uso, né? Do que necessariamente uma regulamentação prévia, né? Sobre esse assunto. Mas, a gente tem observado alguns movimentos que, tanto na Câmara quanto no Senado dos Estados Unidos, eles estão discutindo uma lei que vai falar sobre a contabilidade, né? Nos sistemas de inteligência artificial. A tendência é que hajam regras gerais que sejam interpretadas nas suas agências específicas setoriais. Então, esse é o mercado. Mas aí tem uma outra observação, muito motivada pelo efeito Bruxelas, em razão das trocas entre americanos e europeus, eles estão tentando estabelecer algum tipo de estándar comum entre Estados Unidos e a União Europeia, essas discussões tendem a avançar, porque uma vez que o sistema europeu se consolide, a gente está dizendo que o efeito Bruxelas realmente vai ser maior, porque tanto quem vende como quem está aplicando aquela tecnologia no mercado vai ter que se adaptar às regras da União Europeia. Então, isso vai ter um efeito aí em cadeia, por isso que os americanos estão preocupados com essa movimentação transfronteiriça e transatlântica. Então, existe um nível de estándar que eles estão definindo como padrão para haver essa troca. Interessa aos dois também. Aí, fora dessa agenda, e aí eu volto aqui para o professor João Carlos, essa questão da governança e da geopolítica, o Reino Unido tenta, depois dessa saída da União Europeia, se mostrar como relevante na área tecnológica e estabelecer sistemas e instrumentos de regulação inteligente que deixaria o Reino Unido aí na ponta em termos de ecossistema favorável à inovação na área de água. Depois, a gente tem, do outro lado, como eu falei, a China. E a China, ela já tem uma regulamentação específica sobre os algoritmos de recomendação. Tem uma estrutura específica, vamos dizer, administrativa, que está recebendo esse tipo de informação e assimilando esse tipo de informação. Abril, se eu não me engano, as consultas fecharam agora, em maio de 2023, sobre quais seriam as regras que seriam aplicadas à inteligência artificial generativa. Mas, como todos sabem, existe sempre aquele questionamento sobre o poder estatal de interferência no acesso a esses dados, uma vez que essa agência ficaria encobrida de ter acesso a determinadas informações para verificar como que essa recomendação estava sendo executada. Existe um grande receio a partir disso. E aí que a União Europeia entra como outro fator, dizendo aquele que sai daqui ter esse selo de confiança. A gente também está falando sobre isso. Falta, estou mais rápido do que eu imagino. A gente entra agora no segundo fator, vou tentar ser um pouco mais rápida, sobre geometria. Então, quando a gente está falando de geometria, é importante a gente entender que, em razão da inteligência artificial ser uma tecnologia de propósito geral, não adianta a gente falar de uma legislação. Não adianta você falar da lei europeia sobre inteligência artificial. Você tem várias camadas regulatórias que abordam a inteligência artificial. Dentre elas, nesse escopo da União Europeia, a gente tem a GDPR, que trabalha sobre proteção de dados. A gente tem agora os dois recentes, o Digital Service Act e o Digital Market Act. Todos os dois, eles entram também no aspecto de regulação de inteligência artificial, quando a gente está falando de mercados online. Então, quando você fala de sistema de recomendação, chatbots, todos esses, essas finalidades, vamos colocar assim, publicidade online também, eles são, de alguma forma, que regidos por sistema de inteligência artificial, também entram na regulação desses dois outros instrumentos. Então, veja que o cenário é um pouco mais complexo do que aquilo de uma só regulamentação. E aqui vem um outro elemento da geometria que é importante. A gente não está falando só de um aspecto legal, no nível legal, mas também no nível infralegal. E o que é a parte que é mais interessante desse debate? O uso de sistemas de acompanhamento contínuo. Então, não tem mais aquela ambição de que a lei vai ser aquele código, aquela bíblia que vai estar regindo todo o Código Civil de Napoleão. entende-se que há uma necessidade de evolução contínua e de acompanhamento dessa legislação. Então, aqui a gente tem dois elementos que são necessários, mas também, fazendo a menção que o senhor trouxe, professor, o senhor citou as ISOs, uma série de standards que vão ser desenvolvidos privados. Então, o que é que essa regulamentação da União Europeia traz de diferente? Ela traz um sistema no mercado de auditoria. Então, está dizendo sempre que uma terceira parte que não está envolvida ali, não tem ganhos com aquele processo, fará auditorias permanentes, regulares, para poder indicar como que aquele algoritmo tem respondido, por exemplo, em relação a efeitos não discriminatórios. Então, qual o impacto que ele tem para determinadas populações, se haveria aí algum tipo de discriminação que não teria sido possível de ver antes do seu, da sua introdução no mercado? Então, a gente vem com esses sistemas de auditoria também centralizados. Outro detalhe, a partir dessa auditoria, quem vai estar analisando esses dados? Então, a gente vem com outras agências, agências que ali, a partir desse movimento, desses dados que eles vão estar coletando, vai poder também estar dando outras recomendações no nível muito legal, que as empresas vão ter que acompanhar. Então, eu entendo que aí existe um custo de conformidade que, se não houver um nível de harmonização elevado ou, pelo menos, mediano, teria um custo de conformidade excessivo, extremamente excessivo para as empresas. Aí, a gente entra no da gramática, o último item. Na gramática, a gente tem uma mudança aqui de perspectiva. Antes, a gente tinha the bold is the law. Então, se havia algum problema em relação à regulação estatal, as empresas poderiam mudar a arquitetura e essa arquitetura, talvez, respondeu. Hoje, a gente não está nesse momento de tempo de resposta. Então, não só a lei como a arquitetura, que antes vinham de maneiras em pobres diferentes, um embate, quem vai vencer, se a arquitetura ou a legislação estatal, entende que a legislação estatal pode se integrar com a arquitetura. Então, a gente vem daquela ideia do by design e como que a gente consegue fazer isso by design. Então, a gente está nessa fase dessa gramática. Uma gramática difícil, porque a gente está falando de um setor técnico que conversa com regras gerais de direito, que tem seus sistemas e suas culturas próprias e como que a gente vai fazer isso de maneira universalizada. Então, a gente está nesse momento do desafio de duas lógicas diferentes sendo congregadas. E aí, a gente vem com alguns elementos de natureza específica. Por exemplo, a abordagem, a gramática da União Europeia é em relação ao risco. Então, quais são os níveis de risco daquele sistema que foram verificados previamente antes da sua entrada ao mercado e quais são as obrigações que estão atreladas a cada nível de risco. Então, a gente tem um risco, que é um risco chamado de inaceitável, e em razão do inaceitável, essa finalidade, essa aplicação, ela não seria permitida. Por exemplo, o SPORM social, a partir das suas... Seu SPORM de crédito, que seria medido a partir das suas interações sociais, então isso é terminantemente proibido. Mas a gente tem outros riscos que são riscos elevados e, por isso, tem um nível de obrigação diferente de outros tipos de sistema. E caberia aí uma apuração estatal, da agência governamental, mais próxima. Então, relatórios de impacto, a possibilidade na obrigação de auditorias externas, um controle de tempo que vai verificar em que medida há ou não possíveis efeitos discriminatórios e assim por diante. Então, vejam que no sistema que foi criado pela União Europeia, e eu acho que é importante a gente colocar, já que eu já estou fechando aqui a minha apresentação, existe não só instituições, instrumentos e regras. O que eu acho que seria importante a gente trazer para o debate no Brasil, se eu acho que é uma questão de experiência, que a gente viu em relação à proteção de dados, é que a gente tinha regras e a gente não sabia que era autoridade. Então, durante muito tempo, a gente não sabia se a NPD estava vinculada ao executivo, se ela estava vinculada ao executivo, mas em que medida? Se ela teria, qual o grau de independência que ela teria, quais seriam os seus instrumentos de criação normativa. E isso trouxe uma certa insegurança, certa ou não? Uma total insegurança. Até para saber qual o tipo de vigência da lei. Então, acho que essa experiência anterior do Brasil em relação a isso, e se a gente tira a União Europeia como exemplo, pelo que eu pude ler, os colegas podem me corrigir se eu tiver errada. A legislação brasileira vai muito no espelho da legislação europeia, nesse sentido da abordagem da regulação pelo risco. Eu acredito que não basta ter as regras, como estão sendo colocadas, se a gente não souber quem são as instituições e os instrumentos cabíveis para a criação no infralegal, porque é no infralegal que as coisas, de fato, vão estar acontecendo. Então, a minha única crítica que eu faria ao processo, se eu posso comparar os dois, é que, enquanto lá, a gente tem os instrumentos e as instituições de alguma forma mais bem definidas do que a gente tem visto aqui no debate no Brasil. E agradeço a oportunidade, e aguardo aqui ansiosa não só as perguntas da Dora, mas também os questionamentos que temos aqui pelo André. Obrigada. Professora Maria, superobrigado. Como sempre, as palavras da senhora são excelentes e muito elucidativas. Eu gostaria de passar a palavra agora para o André, antes que eu gostaria de apresentá-lo aqui super brevemente. O André, ele é diretora de Jund, líder do Comitê Regulatório da Aves, e, além disso, ele lidera o setor ali da Fecomércio São Paulo, de Economia Digital, correto, André? Conceito de Economia Digital e Inovação. Exatamente. André, 20 minutos, a ideia é que você nos conte um pouco como é que o setor privado entende quais desses pontos dos debates mencionados pela professora Maria poderíamos ajudar a construir uma abordagem regulatória consistente para o Brasil. Excelente. 20 minutos? 20 minutos. Bom dia, muito obrigado, Rodrigo. Bom dia, professor João Paulo. Bom dia, professora Maria Marinho. Bom dia, Jamile. Professora Dora. Aqui também a gente está com a honra, né? Bom dia aos colegas e o teu nosso presidente do Conselho da Aves aqui também, o Rodolfo. Um prazer tê-lo aqui nesse debate. Bom, para contextualizar um pouquinho, antes de entrar, a gente entrar no nosso debate, eu gosto muito de história, né? E eu acho que a gente precisa contextualizar o momento que a gente vive. É um momento muito rico da história brasileira, da história mundial. É um momento, na minha leitura, a gente vive um momento de transição de uma revolução industrial para uma revolução, para uma sociedade digital. É um período, né? A gente viveu uma sociedade predominantemente manufatureira, né? Em torno ali da indústria. E hoje em dia a gente está construindo, está no meio de uma transição para uma sociedade predominantemente digital, a manufatura continua existindo, etc. Mas todas as relações sociais estão sendo impactadas por essa transformação digital. Inclusive o direito está nessa zona cinzenta, né? O direito foi feito para regular todo o ecossistema, o direito foi feito para regular relações sociais analógicas de uma sociedade predominantemente industrial e, de repente, a gente está se confrontando com relações sociais de tipo característica, cheiro, né? Tipicamente digital. E é muito difícil, porque é o velho convivendo com o novo, é o choque de modelos de negócio, é o choque de regulações, legislações. Quando você não tem um parâmetro, isso sobra no judiciário, que não foi feito para legislar e está legislando, né? Isso traz insegurança jurídica. Então, sobretudo do ponto de vista do direito, eu acho que a gente está fazendo essa revisão desse acaboço jurídico, regulatório. Mas, no outro desse contexto geral, a gente está vendo também a... Eu enfatizo muito isso na Avis, a gente bate muito nisso, a gente precisa ter um projeto de nação. E na Avis, não é hipocrisia, é o nosso lema, é um projeto de nação mais digital e menos desigual. Qual é o projeto do Brasil para a era digital? Qual é? O último projeto de nação, de país que a gente teve, foi o projeto de Getúlio Vargas, na década de 37, 40, começou no final da década de 30, começou ali, se desenvolveu, né? Depois com o JK, militares, a seu modo, desde a década de 90, qual é o nosso projeto de nação, de país, né? Olhando a estrutura... E eu digo, olhando desenvolvimento econômico, com a integração nas cadeias globais de valor, olhando proteção de direitos fundamentais, aquele projeto de nação, Getúlio, criou a CLT, pôs um freio no principal conflito daquela sociedade, que era o freio capital-trabalho, para pacificar esse principal conflito, para a gente conseguir ter um desenvolvimento econômico, social, sustentável, de longo prazo, um pacto social. Qual é esse nosso projeto de nação? Está em aberto, a gente não está fazendo esse debate. E aí eu digo, e digo como brasileiro, não como setor privado, eu fico muito triste da gente estar olhando para esse debate, sobretudo, e se for só pegar a constituição desse governo atual aqui, e eu não faço crítica ao governo, participo, estamos juntos, estamos no Conselhão, estamos ajudando a construir. Mas vamos pegar qual é a importância que esse governo está dando para a transformação digital do Brasil. Semana passada, só que foi nomeado com o secretário de transformação digital no Sérgio de Ciência e Tecnologia. Quantos órgãos de ministérios a gente tem para regular a economia digital? Eu conto nos dedos uns sete ou oito. Quantos órgãos a gente tem para pensar o desenvolvimento brasileiro, para pensar a integração, desenvolvimento econômico e social, eu estou falando aqui. E aí entra a qualificação, entra a mão de obra, inteligência artificial. Quantos ministérios a gente tem? Quase que nenhum. Com exceção do Chico Gaitani ali, do Mascarenhas, que estão ali no Ministério de Gestão, que estão pensando a transformação do Estado brasileiro, ninguém está pensando. Ninguém está pensando. E a gente está fazendo uma discussão, eu posso falar aqui francamente, não tenho problema com isso, com o Conselhão, com o presidente Lula, com o ministro Alexandre Padilha, vamos puxar isso para o Conselhão. No próprio Conselhão, não tem um eixo que vai discutir transformação digital como o projeto de nação precisa ter. Então, eu acho, e eu, como brasileiro, eu acho que ele está indo pelo caminho errado, olhar, e olhar sobretudo a inteligência artificial. A inteligência artificial, aí eu falo desse contexto, a inteligência artificial é, talvez, eu gosto de dizer, ela é a cerejinha do bolo da revolução digital. Então, a maneira como o Brasil vai se colocar como nação, a maneira como a gente vai traçar o desenvolvimento econômico, social, e a integração das pessoas no país, integração produtiva, porque a gente não quer, Bolsa Família, Bolsa Auxílio Emergencial, que dá-se o nome, é extremamente necessário, e o Brasil tem que ter para a redução da pobreza. Mas a gente tem que se preocupar com um projeto de construção de país que a gente não, que a população vai ter emprego e renda. vai ter também Bolsa de Auxílio, mas se a gente não olhar para a qualificação, e sobretudo qualificação em inteligência artificial, em novas competências, a gente vai ter uma minoria, não digo nem milionários, uma minoria de milionários, uma minoria de milionários, e uma grande massa da população dependendo de auxílio governamental. É disso que a gente está falando aqui, e a regulação passa por isso, passa pela adoção da tecnologia. Eu estou falando isso como brasileiro, não estou falando isso como setor privado, e aí a gente veio para o contexto. Então, esse é o contexto geral. Eu fico abismado e inconformado como a gente está carregando na tinta da regulação, e não estou dizendo que não tenha que ter, e como a gente não está discutindo o desenvolvimento econômico e social, mais uma vez, pautado na transformação digital e, sobretudo, na inteligência artificial. Pega a Europa, a gente importa todo o debate regulatório da União Europeia, mas a gente não importa todo o debate social, investimento em novas tecnologias, em competência. Pega a França, que está regulando também, tem umas legislações, dois dias atrás, três dias, a França lançou um pacote, o Macron, está investindo 500 milhões de euros em qualificação e inteligência artificial e em centros de competência e inteligência artificial. Agora, pergunto, todas essas sete, oito áreas, sei lá quantas, que foram construídas para regular a economia digital, quantas foram construídas, quanto de investimento está sendo dado, não precisa nem ser dinheiro, eu digo investimento em termos de coordenação de esforços, a gente sabe que o governo não tem dinheiro, a gente sabe que está em desafio fiscal e essa é a nossa bandeira ali com o Conselhão, com esse governo. Vamos, não precisa ter, vamos juntar, porque as políticas públicas, elas dão um norte para o Estado, elas dão um norte para o país, não é só o setor privado que é crédito, que é subsídio, dá para fazer muito mais coisa além disso, para por aqui, falei demais, o contexto geral de inteligência artificial com a generativa, eu acho que foi uma porrada em todo mundo, foi uma porrada em todo mundo, eu estudo inteligência artificial, vivi essa onda e achei muito rica a sua contextualização, professor, eu vivi isso, na IBM, que eu trabalhava, depois na outra empresa, a gente ajudou a escrever essas boas práticas, depois a regulação, isso tudo, a inteligência artificial, tem produzido, tem tanto que fazer reflexão, muito forte desde 18, mas é a generativa, sobretudo o chat GPT e os transformers, quem não, vale a pena estudar os transformers, é sério, o transformers, porque todo mundo fala que é a generativa, depois a União Europeia começou a falar em modelo fundacional, não está usando, vocês podem ver, a lei da União Europeia fala em modelo fundacional, não fala em A generativa, são transformers, o GPT, o T do chat GPT, é o transformers, pre-trained transformers, são modelos transformadores, que, por exemplo, o Google já usa desde 18, e estava ali esquecido, nada mais é, só para a gente também caracterizar aqui, o que é um transformers, você tinha diferentes técnicas de redes neurais, e essa aí, que está ali, 17, começaram a fazer isso em 17, que estava ali esquecido, não era muito usado, ela é mais eficiente, em rotular a base de dados, do que as outras técnicas de redes neurais, é nada mais, nada menos, do que isso que ele está falando, só que ela precisa de uma interface humana, ela precisa de uma calibragem, um treino, precisa de seres humanos treinando aquilo, e essa foi a grande sacada, do chat IPT, que foi lançar isso para o público e falar, galera, usem, algum paro, usem e abusem, porque vocês estão treinando, tem dois componentes, tem o dataset, que são os dados, que ele precisa ser classificado, e eu acho que é isso que a generativa traz, e tem, na outra conta, o relacionamento com os humanos, então eu acho que isso aí foi uma uma porrada, porque todo mundo começou, subiu, foi muito bem falado, subiu para as altas e férias e está todo mundo discutindo, a União Europeia saiu correndo desesperada para fazer, e eu digo desesperada para fazer um capítulo, completamente perdida para fazer um capítulo adicional sobre cadeias globais de valor, sobre regular, agora estão chamando modelo fundacional, classificando automaticamente como de alto risco, enfim, e na própria indústria, não vou ser hipócrita aqui, todas as empresas ficaram perdidas, eu vou dizer, pode ser forte, mas mesmo as grandes ficaram perdidas, e eu diria, pegando um gancho aqui, já que a gente falou de a generativa, não sei se são só os grandes players, quem gosta de podcast, tem o podcast da The Shift, que é a Cris De Buca e a Silvia Vaz, assistam o podcast, escutem, o podcast das duas, de três, quatro semanas atrás sobre a generativa, e ali elas trazem algo que a gente vê lá fora, que é, não são só os grandes players, os pequenos, a comunidade open, está usando muito, muito, e fazendo muito e a generativa, e o negócio está, de fato, eu diria que, essa questão dos grandes players, em inteligência artificial, isso aqui é um atalho de tempo para reveter, tanto é que, da perspectiva de um grande player, pode até fazer sentido você ter um licenciamento obrigatório de inteligência artificial, porque você consegue ter um monopólio de mercado, não estou dizendo que é isso, mas poderia fazer sentido, porque você tem muito pequeno player entrando nesse mercado, então esse é um contexto aqui da generativa. Terceiro contexto, o debate global, eu acho que a professora trouxe muito bem a União Europeia, os Estados Unidos, os Estados Unidos estão dando uma chacoalhada lá, depois a gente pode falar, mas eu chamaria atenção, nem tanto para eles, eu acho que a gente, e eu tenho olhado muito para outros modelos, está todo mundo revisando, olhando, qual é a nossa governança para a inteligência artificial, qual é a nossa, mas eu diria, a gente precisa tomar muito cuidado com as afirmações categóricas, porque eu vejo muita espuma, sabe quando vem a onda? A espuma está assim ainda, começando a baixar, é muita espuma, e você não está, não está vendo a água ainda, a gente não está tendo noção do debate, então eu acho que a gente não está maduro para correr e fazer nenhuma legislação agora, toque de caixa, só para dizer que vão dar conta da regenerativa, riscos, aí eu diria aqui, o risco de extermínio da espécie humana, ninguém comprovou de maneira efetiva com pistas que isso é um risco material, agora risco, a privacidade, risco, a questão de transparência, esses riscos foram materializados, então eu acho que é uma questão da gente olhar também de uma perspectiva de risco, quais são os riscos efetivos, e o que a governança e a regulação, elas têm que olhar, do ponto de vista desses modelos, que eu tenho olhado muito, de março para cá, Japão, uma abordagem muito interessante de inteligência artificial, Reino Unido, mesma coisa, Austrália, mesma coisa, Singapura, mesma coisa, e aí eu diria, como é que eu vejo essas abordagens de regulação de inteligência artificial pós-fevereiro, China, soltou uma consulta pública regulando a tecnologia, até novembro eu acho que a gente vai ter, então foi uma abordagem que regula a tecnologia, e ali eles têm a autoridade, que é regulatória deles, ali é outro bicho, Europa e Canadá, regulação baseada em riscos, ok, depois a gente vai discutir o risco, mas Europa e Canadá foi com uma regulação baseada em risco, depois ele pode discutir um modelo canadense mais péssimo, não só para o setor privado, péssimo para a inovação do país, péssimo, e depois a gente tem esse grupão que eu colocaria, Reino Unido, Singapura, Japão, Austrália, e os Estados Unidos, que está nessa abordagem que eu acho que hoje atualmente é a mais eficiente, pelo menos, do ponto de vista de olhar de um projeto de desenvolvimento econômico e social, de olhar a competitividade, que é, vamos esgotar as nossas, e aí essa é uma pergunta que eu faço, as nações já esgotaram os seus modelos regulatórios, as suas instituições de enforcement antes de propor novas organizações regulatórias, né, e esses países estão dizendo que não, eles estão dizendo que não, como é que a gente pode reforçar código, que aí é o soft law, e eu diria, o soft law não vai nem tanto pela auditoria externa, esses códigos, a Europa e os Estados Unidos, eu diria, não foi feito bruxa, na minha leitura, o TCC, o Trading Technology Council da União Europeia dos Estados Unidos, que saiu há duas semanas atrás e definiu que eles vão trabalhar no modelo sério, já soltaram, né, uma definição de 65 terminologias de inteligência artificial, definição, vão trabalhar no standard, num código de boas práticas, né, de voluntário de inteligência artificial, qual é que funciona esse soft law? É, sobretudo, você combinar o regulador que já existe, né, e estimular essas boas práticas para o regulador cobrar, né, e isso é um adicional para as empresas poderem fazer a sua, esse trabalho de tentar avançar e resolver os riscos imediatos que são eminentes. mas eu ia falar, eu vejo isso mais como um efeito China do que um efeito Bruxelas, os dois estão muito preocupados com a concorrência que vem da China e é muito importante que eles avancem, o G7 avançou na mesma coisa de standard internacional como o professor já falou, então esses são os modelos e aí eu chamaria atenção, não sei se vocês viram antes de ontem o senador Schimmer teve o discurso dele e ele soltou e ele está para, é quem está puxando essa proposta no congresso dos Estados Unidos e me chamou muito a atenção ao tom, como é que é o tom que esses países estão dando para a inteligência artificial, tem ali proteção de direitos fundamentais, tem ali a questão da democracia que é um valor super importante, como é que ele há relação com a democracia, mas sobretudo o tom que esses países têm dado, a importância dessa tecnologia para o desenvolvimento econômico social e como a gente vai olhar e garantir a governança, mas de modo a garantir esses eventos fundamentais para o país e para o desenvolvimento econômico social da nação. Agora, tem um outro ponto super importante que eu queria chamar a atenção sobre, já fazendo uma autocrítica, uma autocrítica não, uma crítica ao modelo baseado em risco da União Europeia, é um modelo, primeiro, e aí eu vou tentar concluir aqui nos meus cinco minutos, a gente tem que ter em mente que são dois objetos completamente distintos à privacidade da inteligência artificial. Privacidade é um direito fundamental, inteligência artificial é uma tecnologia, regular, regular não, garantir um direito fundamental, por exemplo, a NPD é uma autoridade de garantia, não é uma agência regulatória, é uma coisa, regular o uso de uma tecnologia é outra, então eu acho que se o framework da privacidade do GDPR que veio para a NGPD funcionou muito bem, que esse modelo de uma legislação centralizada com autoridade, enfim, funcionou, o mesmo não funciona e não vai funcionar para a inteligência artificial, não vai funcionar, por quê? E aí eu digo a categorização de riscos que a União Europeia fez, ela, uma coisa é você definir o risco, a outra é você já querer classificar o risco, anexo 3, do UA AI Act e tem um anexo quais são os setores e usos que são de alto risco, isso aí é um erro você colocar isso na lei porque a lei você não muda tão fácil, agora, as medidas de mitigação, seja tecnológicas, seja de processo, elas também estão avançando, então não dá para você dizer que determinado setor determinado infraestrutura crítica já é de alto risco, porque você não consegue fazer essa avaliação no momento da lei, isso aí precisa ser feito no âmbito infralegal, e aí você trouxe um elemento que eu acho que é isso, o elemento infralegal, e aí eu volto ao posicionamento daqueles países, a gente já esgotou as nossas instituições, os nossos marcos regulatórios, e aí até para aterrissar, vamos aterrissar, que estão de viés, a gente precisa de uma autoridade, de uma lei de inteligência oficial para combater viés no Brasil? Está aí a NPD, gente, a NPD tem dado pessoal, tem, cadê, cadê, quem está pedindo a legislação de IAR por uma questão de viés, quantas reuniões fizeram com a NPD para pedir para a NPD regular a inteligência oficial, eu posso dizer, a gente lidera o fórum empresarial da LGPD, tem 100 entidades empresariais, no começo do ano a gente soltou a nossa pauta prioritária para o governo brasileiro, incluindo a NPD, a gente pede que a NPD faça esse debate sobre a regulação de inteligência oficial, tem que ser feito, o pessoal dá o exemplo, por exemplo, de, ah, precisa regular a inteligência oficial porque o acesso para o trabalho está sendo prejudicado na medida que você tem empresas usando plataformas para ranquear, selecionar candidatos. Gente, por que a NPD, Ministério do Trabalho e não solta uma cortaria conjunta? Por que vocês não vão pedir para eles que têm poder de sanção, né, que têm, eu não entendo, gente, entendeu? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não criar instituições, não criar burocracia que vai prejudicar o desenvolvimento econômico social brasileiro, né, eu acho que a gente ainda não esgotou isso, não que não precise de uma lei, e aí eu digo, o projeto da Câmara é um projeto principológico, de regulação, que diverge desses modelos que eu estou falando aqui como positivos. O projeto de lei da Câmara, ele define quais são os riscos, risco a direito fundamental, risco, né, a vida, risco, se bem o risco à privacidade, que são, esses riscos vão ser interpretados como alto risco no contexto pela autoridade regulatória quando ela for aplicar aquela lei, né, agora, a gente pode fazer o debate, que talvez você tenha setores, ecossistemas, que não são hoje cobertos por autoridade regulatória, e está aí o projeto 2630 fazendo a discussão, precisamos ou não regular rede social, mensageria e buscador, tem, esse debate tem sido feito, que não, talvez, eu não vou entrar na, talvez você não tenha uma autoridade regulatória ou não, precise, mas no que envolver dado pessoal, a NPD já pode regular, pode e deve, né, então eu acho que a gente precisa olhar e, por exemplo, dou vários outros exemplos, o pessoal já falou, o carro autônomo, se estiver andando um carro autônomo na rua e alguém morrer, quem que é o responsável? Gente, não vai existir carro autônomo no Brasil sem passar por Denatran, Conatran, no metro, avaliando aquela tecnologia, que nem eles fazem com freio ABS, com, né, o Airbag, isso é muito regulado e muito fiscalizado em todos os setores da economia, então, enfim, eu, a gente precisa tomar muito cuidado, deixar isso com uma baixada, na minha opinião, e para buscar o melhor modelo regulatório, não só, né, para, enfim, aí eu encerro aqui fazendo só uma, um comentário, que eu acho que, como é que eu vejo essa, essa regulação, né, a categorização dos riscos na largada não dá certo, na minha opinião, daqui a, daqui a oito meses, antes do, ó, escreva o que eu estou falando, antes do triálogo da União Europeia ficar pronto, que eles precisam definir isso até janeiro, porque tem eleição do Parlamento Europeu no ano que vem e até janeiro, antes desse texto que eles fizeram agora ficar pronto, eles já vão ter que chacoalhar e correr para fazer outra revisão do texto, vocês vão ver, por quê? Porque não dá para você categorizar e vão ficar incluindo uma série de coisas com listão ali do anexo 3, você entendeu? E olha, é completamente diferente, gente, o que eu estou falando é do ponto de vista de, é muito fácil você colocar os setores críticos que já vão ser regulados, aqueles que estão de fora vão, em teoria, ter uma, do ponto de vista do setor privado até faria sentido, né, mas do ponto de vista da regulação, da garantia de direitos, da segurança jurídica, eu não sei. Encerro por aqui só um ponto que eu acho que depois vale discutir, que esse é o ponto que está pegando com a IA generativa, que é a questão de propriedade intelectual, e o que a gente está discutindo muito em alguns lugares que é o fair training, o fair training, se a gente precisa discutir alguma coisa que não está coberta, é a questão respeito de propriedade intelectual, aí eu posso falar o que o Japão está fazendo, nos Estados Unidos, e quais são as lacunas que a gente precisa ter uma legislação urgente para discutir o treinamento, esse fair training do que a gente falou, do GPT, ou também o que a gente faz com a propriedade intelectual que sai da inteligência artificial generativa também, esse é outro problema. Paro por aqui, obrigado. É uma discussão até mais antiga do que a IA generativa, a propriedade intelectual gerada por inteligência artificial generativa. Obrigado, Andriei. Agora, a palavra para a professora Dora. A professora Dora, ela é professora da PUC São Paulo e colunista da Época Negócios e é autora do livro Desmistificando a Inteligência Artificial. Professora, a ideia é que a senhora durante 30, 40 minutos coloque para a gente, a ideia é que a senhora lhe dere aqui um pequeno debate com a professora Maria e com o Andriei, destacando os seus pontos de concordância com as falas, mas também de discordância. Então, por favor, fique à vontade aqui para fazer esse debate com os dois. A palavra é sua. bom dia a todos. Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, pela sua gentileza de me convidar. Oi, Maria, oi, Andrés, o Joca, bom, todo mundo que está participando. Eu queria fazer, porque a minha função aqui não é, eu não fui convidada para fazer a intervenção, mas para fazer a mediação desse debate. Então, eu gostaria de fazer para a gente uniformizar, para a gente convergir as questões principais que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo estão interessadas, eu gostaria de fazer três perguntas para cada um, as mesmas três perguntas, né, e a gente depois ouvi-los e a gente fazer um debate. Bom, primeiro, eu queria, a primeira pergunta que eu faço para os dois é se são a favor ou não da regulamentação e por que regulamentar a inteligência artificial, né, sendo a inteligência artificial uma tecnologia digital, por que devemos regulamentar particularmente a inteligência artificial e, claro, se vocês são a favor de regulamentar, né, se são a favor, por que regulamentar, se são contra, por que não regulamentar? Segundo, quais são os desafios para regulamentar a IA? É, né, sendo a favor da regulamentação, quais são os desafios? E a terceira pergunta, eu gostaria que vocês comentassem, porque agora, num momento no Brasil, o que vai estar em debate, ainda não foi escolhido um relator, mas é a APL 2338, né, que está no Senado, então eu gostaria que vocês comentassem a APL. Então, são três perguntas, né, se é a favor da regulamentação da inteligência artificial e por que regulamentar a inteligência artificial, quais os desafios de regulamentar a inteligência artificial e comentar, por favor, a APL 2338. Então, coloca a pergunta, começa para a professora Maria, depois passamos para o Andrés, por favor. Obrigada. Só para poder entender aqui como a gente vai estar fazendo, vocês preferem que eu fale a primeira, tem um debate para a segunda, depois a gente passa para a segunda e aí gera esse debate? Eu acho que é mais legal assim, você vai deixar mais dinâmico. Perfeito. Se a gente fizer a pergunta para o Andrés. Pode ser? Não, eu gostaria que cada um respondesse às três. Eu acho que fica melhor porque tem uma sequência. Então, vamos seguindo aqui. Se eu sou a favor ou não da regulamentação da IA, sim, a questão é cômica, porque eu acredito que existe um balanço entre incentivo à inovação e existe um tempo em que o Estado consegue intervir de modo que a tecnologia seja utilizada em favor dos valores que a sociedade tem com mais caro e os objetivos que a sociedade tem com mais caro entre eles e os movimentos socioeconômicos. Então, existe esse limite. Então, vamos pensar na tecnologia, vamos pensar no Uber aqui no Brasil. O Estado passou do tempo de intervir. Como ele passou do tempo de intervir, não adiantava proibir depois, não tinha como proibir, porque o tempo de difusão já tinha sido alcançado e a capacidade do Estado de intervir bastante reduzida após isso. Não sei que isso já estava sendo disponibilizado. Então, a gente tem um tempo que o Estado teve, acho que o tempo pode ser agora, a questão é o como. Eu acho que eu não consegui terminar a minha explanação sobre o que acredito do que seria o infralegal, Andrei, que bom que você puxou essa temática. Eu acho que o que a gente está falando aqui é uma intervenção com processos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem uma série de instrumentos que estão colocados num bolo chamado, vamos dizer assim, uma categoria chamada Smart Regulation, deixando muito isso. regulação inteligente. O que é que significa isso? É uma regulação que no nível legal a gente define processos. Então, e no infralegal esses processos estão aplicados e o conteúdo, quer dizer, o comando normativo, ele é derivado do infralegal. Então, a gente tem uma série de, um tempo de resposta muito mais adaptado às transformações tecnológicas do que no nível legal. então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? A gente estabelece padrões que a gente diz que tem que ser seguidos. Por exemplo, a NPD, quando qualquer outra agência ou qualquer outra autoridade que venha regular inteligência artificial, seja ele na área de transportes, seja na área de petróleo, seja na área de saúde, a IES, qualquer que seja, vão ter que estabelecer os seguintes padrões para gerar esse tipo de nome. Número um, sei lá, multissetorialismo. Número dois, sandbox pelo período de X meses e esses dados vão ser catalogados, a gente vai ter um protótipo legal, esse protótipo legal vai ser testado durante oito, dez meses, a partir dos dados coletados, a gente vai ter uma sugestão normativa, essa sugestão vai passar por esse processo e esse processo. Eu acredito que esse seria o sistema. Então, os valores que não podem, que devem ser respeitados são esses, 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 a serem adaptados de acordo com os setores de sua aplicação. Aí, a gente fugiria daquela lista, prévia, e a gente teria uma capacidade, aplicaria aí ação set law clauses, que significa dizer, olha, essa lei vai ser revisada a cada, sei lá, no mínimo, a cada dois anos e, havendo alguma mudança tecnológica não prevista, é possível que o conselho sobre essas e essas condições convoque uma proposta de revisão. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é estabelecer, pelo que eu disse, que a minha insegurança está, em relação aos instrumentos que são disponíveis e as instituições que são criadas. Então, quais são essas competências? Como esse processo, ele vai acontecer? De maneira que a gente tenha uma norma, quer dizer, um conteúdo normativo que seja adaptado, que seja eficiente. O que a gente aprendeu com o digital em relação à internet? A gente aprendeu que não adianta decor, o código é a lei, brigar com a lei, né? A gente tem que estabelecer uma interação entre eles. e como é que a gente pode fazer isso? Fazendo com que as pessoas, as empresas que estão desenvolvendo isso e a gente tenha um protótipo que seja testado por diferentes níveis da sociedade, eu digo, da sociedade, eu estou falando não só da sociedade, a parte produtiva, mas a gente está falando de empresas que são grandes, médias, pequenas, como é que funciona, como é que funcionaria essa medida regulatória para cada uma delas? Então, com essa base de dados, quais seriam as dificuldades que a gente teria? Então, o grande problema que eu entendo é que a gente está tentando fazer uma norma extremamente específica em alguns casos, como se a mim, se eu pudesse fazer uma alegoria, a gente lançou um foguete e a gente decidiu trocar o sistema operacional quando o foguete está sendo lançado. Maria, desculpa, eu vou subverter um pouco a ordem, mas você acha que isso, a gente está muito diferente de outros países ou só nós estamos fazendo isso? Não, eu acho que os outros países eles estão seguindo uma tendência, só que tem uma diferença, foi aquilo que o André apontou, muito bem apontou. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a achar que o famoso para inglês vive, e isso continua na cultura normativa do país, então basta você fazer uma lei, o Brasil já tem uma lei sobre inteligência artificial, isso significa que a gente está desenvolvendo inteligência artificial, isso significa que a gente está preparando a mão de obra para inteligência artificial, não, mas a gente já tem uma lei sobre inteligência artificial, então a gente está, é o primeiro do mundo a incentivar a inteligência artificial, mas a gente é o primeiro da nossa produção em IA, então eu acho que essa discussão acaba sendo utilizada para evitar discussões mais profundas, então existem níveis para a gente chegar na parte que a gente está colocando agora em relação à realidade. Agora, quais são os desafios? Eu acho que os desafios é a gente entender que o sistema que a gente tem de criação de direita administrativa no Brasil não precisa ser alternado, se a gente trabalha com aquilo que não está positivado letra por letra deve ser cumprido e aquilo que não está, porque a ideia é se não há lei que prevê, não é isso? Você pode fazer de outra forma, concorda? Não, mas no direito administrativo brasileiro, não, se não estiver exatamente do jeito que está na lei, você não pode fazer, então existe uma cultura que é completamente diversa, e se a gente está falando do Estado que vai estar regulando da aplicação de tecnologia, a gente tem que mudar essa cultura, então acho que esse, para mim, é o desafio, o maior desafio. O segundo, acho que para aumentar o PL, o terceiro, e aí eu vou tentar falar breve até para poder discutir com você, Andrei, sobre suas percepções, como eu disse, eu acho que a lei vai deveria ser muito mais procedimental, a gente tem princípios ou direitos ou objetivos que devem ser atingidos, então a gente coloca isso aqui é o valor que não pode as suas aplicações, elas vão ser em nível de risco calculado conforme instrumentos de regulação inteligente, então o protótipo de lei sem box regulatório, as empresas, as instituições, as autoridades, quem seja, vai ter que passar por esse tipo de procedimento para gerar esse tipo de normativa, isso dá segurança, e a segurança vem pelo processo, não pelo conteúdo, porque aí o processo vai sendo renovado em uma velocidade muito mais rápida do que seria através de um dispositivo legal que fica sob as interferências daquilo, vamos dizer assim, acho que aqui a gente no Brasil a gente acaba regulando por desgraça, então algo que acontece assim, antes de fazer uma regulação, porque isso a gente vai resolver esse problema através de uma lei, e isso tira do carimbo, vamos dizer assim, do governo do momento, ele entra como um projeto de país, que a gente sabe como as agências elas são, os postos eles são ocupados no nível técnico, o grau de cooperação que deve ser estabelecido também com a indústria e com os outros segmentos da sociedade, então se eu pudesse comentar, agora eu não vou estar falando sobre ativos específicos aqui, eu acho que o foco é um foco que eu trago uma modalidade diferente, eu tenho uma abordagem por procedimento, e a partir do conteúdo, o conteúdo sim, a gente já tem um conjunto normativo que prevê uma série de direitos e obrigações que basta a gente adaptar a tecnologia, e isso pode ser cobrado para aquela tecnologia, e por isso eu fecho e dizer que um outro elemento importante, a lei está falando de uma série de outros sistemas em relação a compliance, conformidade, nível de exigência em relação à auditoria, e a gente nunca perguntou para o setor que seria responsável por isso, ele já tem habilidade, capacidade técnica para fazer isso, e aí eu me lembro daquela famosa cadeirinha para a gente colocar no nosso carro, não sei se vocês se lembram, saiu a lei, você queria comprar cadeira e você não tinha, não era isso? então eu acho que a gente tem esse grande perigo de ter exigências legais e a gente não tem mão de obra planificada nem no tempo necessário que as empresas vão precisar para colocar determinados sistemas no mercado, essa é a minha dúvida de preocupação. Excelentes perguntas, professor, eu acho que é fundamental nesses momentos de muita espuma, é fundamental a gente voltar para mim, fazer perguntas claras e diretas, agora acho que essa vai ser uma delas e aliás eu queria agradecer aqui a presença ao nosso líder do grupo de trabalho de inteligência artificial da Apes, Eduardo Paranhas, se eu falar alguma besteira você me corrija aqui, Edu. Estou notando o que você está falando para eu falar no evento da Apes. Mas eu diria aqui, professor Heladora, olhando, e aí me corrija, Edu, olhando aqui os nossos debates que a gente vem fazendo, os posicionamentos focos na Apes, que eu também sou membro ali, participo, e também da FEPOMESO, que eu faço parte, presido também lá o Conselho de Economia Digital e Inovação, eu diria que vocês são favoráveis a uma regulação? Sim, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Uma regulação para a gente trazer segurança jurídica, né, e aí já entramos desafios. Uma regulação que a gente vai trazer segurança jurídica, não na categorização de risco, mas na definição do que é alto risco e na definição em havendo alto risco, o que tem que acontecer, transparência, segurança, né, respeito à privacidade, direito de parlamentar, vai, 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 com o rol mínimo ali, eletivo, do que se espera nos casos de alto risco, que a gente, isso é segurança jurídica para quem vai investir, do ponto de vista do setor privado, o setor privado, ele quer, vamos pensar, ele vende um projeto para investir, no caso de grandes empresas, o pequeno põe a mão no bolso, assume um crédito, um financiamento para fazer um investimento, para apostar numa nova tecnologia, num novo processo, numa inovação, mas ele precisa ter segurança jurídica de que ele vai investir para cinco, sete, dez anos, ele precisa saber quais são as regras do jogo, isso é importante para o setor privado. Por que a gente precisa de uma lei? Do ponto de vista de participação social, eu acho que a governança é fundamental. Dentro de uma lei, eu acho que a professora Maria trouxe, a gente precisa ter governança, precisa ter participação social para conseguir auxiliar o governo nessa tarefa. E eu diria, do ponto de vista de uma lei, a gente precisa ter, a gente discutiu aqui a questão da interoperabilidade, eu acho que a lei ela é fundamental para trazer coordenação, coordenação, mas aí eu também parto, eu confesso aqui que eu já venho enviesado de um modelo regulatório que eu acho que seria o ideal para a regulação de inteligência artificial. Então, que é esse, que eu acho que são, a gente já tem órgãos competentes para executar a regulação nos seus setores específicos, tem competência em termos de poder, de autoridade, tem competência técnica e expertise para avaliar muito melhor que a gente, nos casos específicos, como é que vai ser a aplicação da lei, a gente já tem leis com regimes específicos de responsabilização, a gente já tem autoridade, só para dar o exemplo da NPD e voltando ao viés, a gente já tem uma autoridade com poder, com poder de sanção, com poder de fiscalização, a gente já tem um regime de responsabilização, aonde tiver dado pessoal, você tem uma responsabilização solidária, aonde tiver relação do consumidor, você tem uma responsabilização objetiva e solidária, aonde tiver, sei lá, o código ambiental, você vai ter uma responsabilização objetiva, se usar um sistema de inteligência artificial, de prospecção de petróleo, um sistema de inteligência artificial numa barragem, como o Brumadinho, depois dá uma catástrofe como o Brumadinho, a Mariana, e aí, porque esse é um exemplo, o que a NPD não pode ser, e eles nem querem, a autoridade regulatória de inteligência artificial, porque a gente vai regular a prospecção de petróleo, a gente vai regular gestão de barragem de mineração, a gente vai regular o uso de inteligência artificial na agricultura e os eventuais efeitos e risco para o meio ambiente, né? Isso aí não tem dado pessoal, isso aí precisa na saúde, isso aí precisa competência técnica, precisa expertise, que só esses caras vão ter. Gente, é ilusão a gente achar que a gente vai conseguir criar uma autoridade, uma agência regulatória de IA, a gente ainda não conseguiu nem criar a NPD, a NPD tem, eu posso dizer, porque é uma bandeira do Fórum Empresarial da LGTB e a APS também, e a Fê Comércio também, a gente está na batalha para estruturar a NPD, gente, a NPD hoje, hoje, depois de muita luta, só tem 90 funcionários, 90, quantos tem a Anatel? Alguém aqui, a RIS, tem a RIS? Centenas. Milhares? Doze mil. Mil e oitocentos ou mil e nove, esse é o último número que eu vi. Mil e oitocentos, regula um setor só, regula um setor só. No Brasil, no Brasil do debate hoje, do marco fiscal e da reforma tributária, do lado das empresas, ok, você precisa ter simplificação, mas do lado do governo ele quer aumentar a arrecadação porque não tem dinheiro. A gente acha que vai ter dinheiro para criar uma autoridade regulatória, é um contrassenso, gente, no país que a gente vive, é um contrassenso. a gente propor hoje a, e mesmo a defesa de direitos fundamentais, é um contrassenso você propor a criação de uma autoridade regulatória de inteligência artificial, sendo que na frente está a estruturação da MPD. É um contrassenso. Eu fazer um manifesto pedindo a criação de uma autoridade, sendo que quantas vezes eu criei movimentos, eu fui, eu quero ver, eu quero ver a espuma de quem está batendo aí na necessidade de regulação da inteligência artificial, quanta palha está sendo gasta, quanta energia para fortalecer a MPD que está aí e está aí resguardando uma tarefa fundamental e essencial. Então, eu acho que regulação da inteligência artificial, ela tem que ser principiológica, flexível, principiológica porque não dá para categorizar os riscos, o risco tem que ser principiológico, para ter um nível mais genérico, não dá para categorizar, flexível, porque ela tem que dar flexibilidade praza para os órgãos competentes, as agências regulatórias poderem regular e ela tem que ser contextual, porque essa regulação vai ser um contexto, o risco, mais uma vez, o risco, ele é proporcional, ele deve ser proporcional às medidas de mitigação de risco disponíveis. Eu não tenho como avaliar um risco deslocado das medidas de mitigação, e por aí vai, o risco pode ser alto, mas se de repente eu colocar uma, a gente fala muito na tecnologia human in the loop, ou se eu colocar uma tutela humana em tempo real de um sistema de inteligência artificial, eu não metirei esse risco? Por que eu vou categorizar ele já como alto ali na lei e limitar o desenvolvimento de setores ou aplicações que vão ser benéficas para o uso social na saúde, na educação? Então, acho que é isso, a lei tem que ser principiológica, flexível e contextual. E segundo, aí pegando a questão do que a Dora falou, quais são os desafios, Dora, eu acho que precisa ter coordenação. Essa regulação que a gente, e essa crítica que eu faço, tudo isso que eu falei está no projeto de lei 21 da Câmara, que foi aprovado por 403 deputados na Câmara dos Deputados em 2021. Ela é principiológica, flexível e contextual. E a minha opinião é uma lei muito mais, é uma proposta de um modelo regulatório muito mais eficiente para regular e trazer segurança jurídica não só para o setor privado, mas para a produção de direitos fundamentais do que o projeto de lei 2338 do Senado Federal. Essa é a minha opinião. Agora, qual é o grande desafio desse eventual modelo regulatório? O desafio é participação social, tem que ter participação social, tem que criar uma governança e, sobretudo, uma governança de interoperabilidade. Se a gente tem agências regulatórias, e aí é uma crítica que eu faço ao projeto que serve da Câmara, precisa e ele não tem uma coordenação entre as agências regulatórias. Uma eventual coordenação para quê? Que é isso, vamos discutir estándares, vamos discutir que os estándares, as boas práticas, se for pelo soft law ou não, de um setor vai estar na mesma barra proporcional que o outro setor, as definições vão ser as mesmas, os padrões de mitigação, será que a gente não pode ter um protocolo unificado até para compartilhar essas medidas técnicas e tecnológicas de mitigação dos riscos da inteligência artificial entre essas agências regulatórias, com participação social, com um conselho muito setorial que vai ajudar a influenciar, enfim, a minha leitura é que é muito mais eficiente do que esse modelo proposto no projeto de lei 2338, e eu diria, se o senador Eduardo, vou estar com ele semana que vem, gosto muito dele, é um senador muito competente, assessorado com a equipe técnica muito competente, mas se ele quiser de fato um projeto de lei que eu acho que vai trazer segurança jurídica, eu tentaria, e o meu conselho para ele seria esse, aproveitar o máximo possível que veio do projeto de lei da Câmara, até porque hoje esse debate está no Senado, mas o Senado não pode ignorar, a gente vive num país bicameral, o Senado não pode ignorar e sentar em cima de 413 votos dos deputados, 413 votos, de 514, 413 votaram nesse projeto de lei, e foi para o Senado, e vai ter que voltar para a Câmara, o que vai acontecer se o Senado ignorar completamente 413 votos dos deputados, tem alguma chance de ter uma lei de inteligência artificial no Brasil? Aí eu estou dizendo, não é porque criticar por criticar, se a gente quer ter uma lei de inteligência artificial no Brasil, o Senado precisa conversar com a Câmara, e para o Senado conversar com a Câmara, o presidente do Senado não pode ignorar completamente o trabalho que foi feito pela Câmara e o voto para os deputados, essa é a minha leitura, eu não sou o presidente da Câmara, eu não sou o deputado, mas é a minha leitura e é o clima que eu sinto, eu vivo muito em Brasília, é o clima que eu sinto conversar com deputados, conversando com os senadores, tem esse clima, então, se a gente quiser ter uma lei de inteligência artificial no Brasil, o Senado e o Câmara vão ter que conversar e vão ter que, um ou outro, buscar harmonizar as propostas, enfim. Se eu puder fazer só uma conversa aqui com o Andrei, concordo com vários dos pontos que você trouxe, Andrei, acho que apenas minha crítica, acho que ela fica tanto em relação ao projeto da Câmara quanto em relação ao projeto do Senado, é que não adianta a gente estabelecer só valores, então, aí os princípios, valores e os objetivos, então, o uso dessa tecnologia ele não pode visar esse, esse é o subjetivo, o objetivo deve ser, ok, entendo, concordo com você, a gente tem que estabelecer um regime de competências, se a gente está falando de uma tecnologia de propósito geral, por que não já deixar essa segurança jurídica já mais definida, por que eu estou dizendo isso, porque corre o risco de judicializar, em que sentido, quem é competente para regular isso, é essa ou essa agência, eu tenho essa regra aqui que é em contradição com essa aqui, eu sou empresa, o que é que eu devo seguir, eu vou estar em conformidade com quem, então, a gente tem um grande risco já que as agências também não vão estar conversando em relação a isso, então, seria importante que a lei definisse qual seria esse processo de interoperabilidade entre as instituições já existentes a respeito de determinados assuntos, isso ajudaria muito, acho que um outro elemento que também falta, seriam os elementos indispensáveis de governança, então, quando se trata de sistema de inteligência oficial, esses são os elementos indispensáveis de governança, esse instrumento, esse instrumento, esse instrumento, esse tipo de processo decisório, eu acho que isso também ele poderia ser pontuado, e um outro, que aí eu volto a bater, que eu acho que deveria ser a grande diferença, seria em relação aos procedimentos, e a gente fala tanto de transparência, como é que as empresas podem nos ajudar em relação à transparência, então, eu entendo que o Estado hoje, ele está legislando a partir daquilo que ele acha que é, e não daquilo que de fato é, por quê? Porque a gente não tem dados de fato sobre esse assunto, a gente tem na Anvisa um sistema que eu acho bastante interessante, que é de proteção de dados, e todo o dado que da LISC é considerado como concorrência desleal, então, a gente tem hoje um dos elementos muito importantes seria o segredo do negócio, a gente tem como que o software foi desenvolvido, a gente tem ali elementos que a empresa depositou o seu dinheiro para desenvolver algo que é diferente dos demais, certo? Do mesmo jeito que a gente tem uma patente farmacêutica, na área farmacêutica, que você tem a forma de aplicação, no momento que você vai estar colocando esse produto no mercado, que ele tem que ser testado para que as pessoas possam fazer uso daquele medicamento, então, a gente tem que testar a eficácia daquele medicamento que ele não vai prejudicar as pessoas, então, tem um conjunto de testes que é feito em pessoas para determinar esse grau, certo? E esses dados, eles são apresentados na visa e são sigilosos, então, para desautorizar isso no mercado, esses dados são sigilosos. O que eu só queria dizer é que a gente pode ter procedimentos em que essa regulação, ela seja adaptada aos dados que a gente está recebendo, então, por exemplo, vamos criar aqui uma regulamentação sobre uso de dados para saúde, planos de saúde, no que se refere a determinado procedimento X. Então, como é que a gente vai estar fazendo isso? Se a gente utilizar um sistema de inteligência especial para poder estar indicando determinado procedimento, qual é a estrutura que você deve seguir? Como que a gente poderia fazer hoje se a gente nem sabe como esses sistemas operam, que tipo de dado e como que isso funciona? Então, esse é o grau de transparência. O que eu estou dizendo é a forma como no infralegal isso vai ser decidido deveria ser estabelecida através do procedimento, então, a gente vai estabelecer um sandbox. Nesse sandbox, a gente vai ter, pelo menos, um percentual de empresas X pequenas, um percentual de empresas X. Esses dados, eles vão ser coletados. Que dados vão ser coletados? Isso a gente vai estar definindo quais são os dados que são relevantes, porque também não está podendo dar o dado demais, que não vai ser útil. Esses dados vão ficar sob sigilo, a gente vai estar trabalhando isso de maneira que não conseguir identificar qual empresa em que dado foi colocado. Uma vez que a gente recebe isso, aí sim, a gente passa por um processo multissetorial também de desenvolvimento de um protótipo. E esse protótipo, ele vai ser colocado para a consulta pública e as pessoas vão poder participar e daí a gente tira uma regulamentação. É isso que eu estou dizendo, a gente não tem esse tipo de procedimento. Se a gente deixa só no nível principiológico, no meu ver, a gente está voltando para 2015, 2019, em que as pessoas vão dizer o que é fairness para o meu, o que é justiça para o seu setor. E, diante dessa discussão, a gente não vai ter nada de concreto. Então, eu temo, Andrei, que haja uma necessidade do procedimento. Eu acho que a segurança viria através do procedimento. E a definição seria dada para cada setor nesse sistema multissetorial e para a participação. Desculpe, se eu me aluno... posso fazer um comentário aqui? Eu confesso que, e a gente até tinha tirado a palavra principiológico, porque ela traz confusão. Eu acho que a gente está pensando em uma coisa. A Indússia falava muito dos princípios, o principiológico de duas práticas, mas onde eu estou indo aqui, o princípio lógico é diferente. Não é a questão vamos defender princípios, diretriz. É a questão de uma lei ela ser... Quais são os princípios para a definição de alto risco? É isso que eu acho que tem que ser principiológico. A definição de alto risco, ela vai ser... A categorização, na verdade, do alto risco, ela vai ser feita pelas agências regulatórias. São critérios, que você está dizendo. Quais são os critérios? Mas o que é o alto risco? Isso tem que ser principiológico. Alto risco é quando? É isso que tem que ser. Quais são os limites da lei? Os limites da utilização a partir de quando o regulador vai ter que ter uma escrutina maior, o regulador vai ter que ter ou obrigar o setor privado, o setor público a ter uma atenção maior, olhar para o transferência, ou seja, a partir de quando? E aí, é isso que eu estou dizendo. Isso é que tem que ser... Eu chamei de principal, mas eu não gosto porque traz essa confusão. E aí, quando eu fui, escrito esses esquisitos, que basicamente, eu acho que ali no projeto de lei do 21, ele trouxe, assim, de uma maneira geral, que é proteção à vida, risco a direitos fundamentais, privacidade, e eu fazendo outra crítica ali, eu diria, proteção do meio ambiente, não tem proteção do meio ambiente. Então, quais são os elementos que definem, de maneira principiológica, o que é alto risco, o que é alto risco? E aí, eu concordo com você, quais são as medidas que, eventualmente, pode ter ali a questão? E eu acho que isso tem no 21, de uma maneira ali, já está colocada, eventualmente, a gente pode aprimorar ou não, eu acho que o Senado poderia ter esse papel importante, transparência é importante, a questão da explicabilidade, também, sabendo que a explicabilidade, tem que ter muito cuidado com a explicabilidade. e eu, eu na IBM, eu era, eu não concordava com a posição da IBM, depois a indústria mudou, eu acompanhei, porque o pessoal, a indústria de uma tecnologia, de uma maneira geral, a gente viu naquela atuada, de 2018, defender a explicabilidade, com boa prática, explicabilidade com boa prática. A indústria não se tocou, quando veio a legislação, UK, e AIX, a gente não se tocou que a explicabilidade, como o Drill, não dava certo. Não dava certo. E o pessoal, as empresas, eram provando, eu falava, gente, não, o Edu aqui não me deixa mentir. Não, gente, a explicabilidade, com boa prática, ela funciona como lei, se você colocar que todo sistema de inteligência artificial tem que ser explicável, você automaticamente, você já está criando uma insegurança jurídica, corre o risco, por jurisprudência, de banir o uso de qualquer rede neural que não é explicável. É porque não é explicável pelo engenheiro, né? Não, mas é assim, as variáveis, a quantidade de variáveis que aqueles negócios fazem para chegar a uma determinada referência, é comitivamente impossível o ser humano conseguir, mas dá para você conseguir tentar entender o fluxo, a árvore decisória, e eu acho que o projeto de lei 21 tentou fazer isso não como explicabilidade como princípio da lei, mas como transparência, né? Transparência de como o sistema está chegando a uma inferência de como ele está tomando uma decisão. Mas tudo isso para dizer que no âmbito da discussão da lei, essa definição do que vem a ser o alto risco e das medidas, eu acho que tem que estar. Agora, para fazer, Odora, pegando o gancho de discutir sobre o projeto 23, 28, o projeto está no Senado, tem um ponto que muito, é muito preocupante, que é o regime de responsabilização. Se eu não me engano, artigo 27, parágrafo 2, aí eu, pelo menos isso era da versão que saiu da comissão que foi feita para fazer isso lá no ano passado, naquele texto, e se eu não me engano, isso está também no atual, do Senado, que mudou uma outra coisa, então, eu não tenho certeza que ainda é esse artigo, mas coloca uma responsabilização do alto risco, ele tem uma definição específica, quando vai, e é o parágrafo 2 do artigo 27, vai nesse sentido, quando a inteligência artificial, o sistema, não for de alto risco, ou seja, qualquer sistema, né, de baixo, incluindo baixo risco, ele vai ter inversão do, causa presunida e inversão durante a prova. Gente, isso aí é surreal, você ter um regime de responsabilização, assim, e eu explico por quê, daqui a cinco anos, não vai existir nenhuma empresa no Brasil, né, pelo menos que tenha algum sistema informatizado, que não vai usar várias camadas de inteligência artificial, várias, camadas de inteligência artificial no software para pagar os fornecedores, para fazer gestão de funcionário, para fazer gestão de estoque, e ali vai ter várias camadas de inteligência artificial. Qualquer problema que houver que for judicializado pelo fato de você ter, né, um sistema de inteligência artificial ali, o juiz pode requerer inversão do ônus da prova ou causa presunida, pode. Para qualquer empresa do Brasil, pequena, média, gente, vocês imaginam o grau de judicialização que isso aí não pode ter, isso foi um P.E. que foi feito por jurista, gente, mas o jurista está olhando, do ponto de vista de direito fundamental, mas ele não sabe da questão da tecnologia, né, então, esse é um ponto muito preocupante, e me estranhou quando eu vi isso no relatório final, porque o grupo, boa parte que estava lá, tinha sido o grupo que em dezembro de 21, lançou um manifesto, contra um regime de responsabilização do projeto de lei 21 da Câmara, que lá falava, quando não houver um regime específico, um código de defesa do consumidor, etc., a responsabilização é subjetiva, ou seja, você tem que provar que o indivíduo, que a empresa, sei lá, teve aquela participação para ela ser responsabilizada, e eles falavam, olha, não tem que ser isso, isso é um erro, fizeram um manifesto, tem que ser as regulações que já existem, não pode ter esse subjetivo mais de fogo, ok, eu entendi, e eu concordava com essa posição também, mas aí, quando veio aqui, já colocou causa presumida em direção a planos da prova, e isso me causou estranho, isso foi muito radical, isso é muito radical, e vai ter um impacto jurídico no Brasil tremendo, tremendo. Dora, você está contemplada aqui pelos comentários e respostas, quer colocar mais alguma pergunta, ou a gente parte para as perguntas? Eu acho que está bem, e também a gente está chegando ao final, era interessante abrir para perguntas, e como você sabe, Rodrigo, eu estou viajando daqui a pouquinho, e eu realmente tenho que terminar os meus preparativos. Está ótimo. E agora falta meia hora, é o tempo de abrir para perguntas, está bom? Obrigado, professora. Bom, a gente está com, para quem chegou agora, tanto no presencial quanto no online, a gente está em uma situação um pouco diferente hoje, porque acabou a luz aqui da USP, então a gente teve que fazer alguns arranjos, e por isso a gente não conseguiu corretar as perguntas da plateia. Então eu queria aproveitar que a gente está aqui em um grupo pequeno para fazer uma sessão de perguntas e respostas entre nós, eu ia sugerir para que for sem perguntas curtas e respostas curtas, para a gente poder fazer um bate-bola aqui e tentar abranger o maior número possível de temas. Professor, o senhor quer começar? Claro, curtas, né? Por favor. Não, só dar uma informação, eu fui informado agora cedo que o projeto de lei no Senado vai, parece que vai ter, os senadores vão criar uma comissão de juristas, uma comissão especial, uma comissão especial, isso é uma implicação, independente do mérito, é uma implicação importante, né, porque essa comissão com certeza vai trabalhar o segundo semestre de 2023, né, nós não teremos, né, como alguns imaginavam, uma lei de regulação da inteligência artificial em 2023, isso vai ser postergado para o ano que vem, com certeza, tá? A pergunta é muito simples, a inteligência artificial generativa vai mudar, digamos, seja o software law, nesses casos que o Andrei pontuou, Austrália, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, isso vai mudar a concepção, né, o modelo regulatório dos países ou não? E se vai mudar em qual direção? É uma pergunta importante porque eu notei aqui que isso foi levantado aqui pelos expositores, né? Professor Adora, por favor, fica à vontade também para se atentar aqui para as perguntas e tentar respondê-las também se fizer sentido para a senhora. É, ia ser bacana ouvir a professora agora, poxa, estamos aqui como especialista aí, eu estou aqui, ô professor, eu estou aqui até embaraçado de não ouvi-la. O problema é que eu estou realmente, eu tenho que ir, então eu peço desculpas, eu tenho que ir, senão eu vou perder o voo. Então, eu fico, a próxima vez a gente discute melhor, tá bom? Beijo para vocês. Beijo. André, você acha que começar com você, então. E a generativa? Eu acho que, primeiro, a gente está na espuma ainda, né? Eu acho que, fazendo aquele comentário que eu fiz, né? Quando vem aquela vaga, aquela onda, aí não foi uma onda, foi um tsunami, né? Que está aquele espulão, a gente está meio na espuma, então, eu acho que é difícil você tirar conclusões ainda a partir disso, acho que muito se gerou pela, eu acho, as sociedades, né? De uma maneira geral, aí eu falo o senso comum, né? Quando escuta falar de inteligência artificial, logo pensa, né? No robozinho, logo pensa, né? No exterminador do futuro, da Skynet, então, eu acho que, na ficção científica, né? a inteligência artificial sempre foi vista de uma maneira bizarra e, às vezes, perigosa pela ficção científica, eu acho que isso reforça, não estou dizendo que é, reforça a maneira como a sociedade, o senso comum, e quando eu falo os deputados, senadores, eles são o senso comum, a população brasileira que está lá se representando, né? É olhar para a inteligência artificial, então, eu acho que a gente ainda está na espuma, e por quê? Porque quando veio a democratização do acesso da inteligência artificial por meio, né? Do chat do PT, a gente gerou esse debate, né? E gerou esses medos, eu acho, essa preocupação, de fato, é existente, a gente tem uma preocupação imediata, e a preocupação com relação aos empregos, né? Eu trabalho muito lá na FECOMESC com o professor José Pastore, aqui da USP, e ele tem uma, a gente, eu sou presidente do Conselho de Economia Digital e Inovação, e ele é o presidente do Conselho de Relações de Trabalho, e a gente está fazendo uma série de parcerias para discutir o que a gente pode fazer em termos de qualificação, o que a gente pode fazer, pô, tem o Senac lá, o que o Senac está fazendo, o que o Senac pode fazer mais, o que a gente pode juntar o Senac, Senac, o governo federal, né? A ABS também está fazendo, né? Essa discussão ali, a gente tem na ABS a plataforma RHTEC, né? Para se acelerar, a gente tem feito essa discussão também com o Ministério do Trabalho, o ministro Gilberto Carvalho, e eu acho que talvez esse seja o principal problema imediato que chamou a atenção, né? Do público, do senso comum, e o professor Pastor, ele tem uma frase que eu acho que é muito, é muito feliz. Com a, e eu interpretando aqui, a revolução digital, né? E a inteligência artificial, a destruição de postos de trabalho, ela é rápida e visível. Então, a criação de novos postos de trabalho, ela é lenta e invisível. Então, eu acho que esse é um problema, mas aí já não é um problema da legislação, da regulação. É, mas eu queria que você então tentasse olhar um pouquinho, se o foco do debate regulatório muda. E eu acho assim, esse é o primeiro ponto que já trouxe a generativa. A gente precisa olhar para a qualificação. Qualificação, sobretudo, a requalificação profissional. porque a nossa, a minha geração dos 40, eu fui criado, treinado, qualificado para trabalhar numa sociedade predominantemente analógica. E a sociedade, para se sentir um for qualificado para as competências digitais, não é programador que eu estou falando, não é programador. Não é programador. Pelo contrário, aí a generativa mostra que não seriamente a gente vai precisar de um programador na quantidade que a gente vai precisar. mas a gente precisa olhar para a participação e não a produtividade. Mas eu vou entrar na regulação. Da regulação, o que eu acho que, para mim, olhando a espuma, já é algo imediato que precisa ser olhado pós-ChatGPT. Questão de propriedade intelectual, questão de fair training. Só para dar um exemplo aqui, deixa eu pegar o nome certo, nesse debate, o Japão, a agência para a cultural oferece. Agora, em junho de 2023, soltou um posicionamento que foi nessa linha do fair training. Os Estados Unidos também, o US Copyright Office soltou um statement em março desse ano também que vai nessa linha. Como é que fica o fair training no treinamento entre os modelos de inteligência artificial? A gente precisa olhar para isso. Outro ponto é, como garantir que a União Europeia, eu acho que também o ajuste ali do IOEI é que está indo por esse sentido. Os outputs, porque a propriedade intelectual, e aqui tem um especialista muito mais que eu, depois me corrigir se eu falar alguma besteira, mas tradicionalmente a patente é para o ser humano. E aí o pessoal está falando como é que a gente vai tratar o direito de propriedade de uma obra, enfim, algo que é feito por uma meia generativa. e tem um pessoal caminhando por esse debate de que não vai conceder direito de propriedade intelectual para uma meia generativa. Tem alguns governos que já estão indo por esse caminho, tem outros, como a União Europeia, que coloca que a meia generativa, todo output, ele tem que ter um, se o conteúdo for gerado por uma meia generativa, tem que ter uma marca alívio que aquilo foi feito por uma meia generativa. Então, eu acho que esse debate, olhando na espuma, esse é o debate que está acontecendo. Só para a Maria comentar também porque a especialidade dela é a propriedade intelectual. Maria, como é que você está vendo? Eu vejo não só passinha, mas eu vejo que a gente tem que aprender com os anos do passado. Então, o que é que aconteceu quando a gente digitalizou? A gente passou a consumir conteúdos pela internet. Qual foi a profissão, uma das profissões que também foi muito afetada? O jornalista. Não é isso? Então, a gente tem uma série de consumos de informação onde toda essa parte é como que a gente vai remunerar o jornalismo sério, não é isso? Aquele que faz pesquisa e publica, se a gente consegue fazer e difundir essa informação em custo muito baixo sem conseguir remunerar aquele que produziu a informação. Então, a gente volta para essa mesma discussão agora com o Fairtrade em relação aos artistas, quem está falando, quem está fazendo design, quem está fazendo, os pintores. Então, que tipo de tratamento a gente vai dar para essas pessoas que diferiam da forma como a gente tratou a produção de notícias antes e que a gente viu no que deu? Então, eu acho que existem vários questionamentos em relação à generativa. Um sobre a verdade intelectual que eu acho muito justo e aí a gente vai ter toda uma discussão de como que a gente vai fazer a distribuição desses valores, como é que a gente pode estar identificando de onde veio cada parte, de como que essa base ela foi tratada, de quais são os direitos de propriedade intelectual que são associados e aí eu me lembro muito de um regime que não foi através da lei de propriedade intelectual que foi modificado, mas através de um modelo de negócios, que foi o sistema de streaming de música. A gente não mudou os direitos de propriedade intelectual, mas a gente mudou o modelo de negócios para esse tipo de produção ela era explorada e hoje a gente tem uma discussão sobre isso em relação às pessoas que executam os produtores da música, os artistas que tocam os instrumentos. Então, dizendo que esse sistema não é justo para com essas pessoas. Então, a gente tem uma série de conteúdos que a gente já produziu e já tem usados que a gente precisa trazer para aqui. O que a gente não quer que aconteça de novo? Que tipo de dado a gente tem para evitar que isso aconteça? Quais são os sistemas de governança e distribuição de renda que a gente poderia adotar para que essas pessoas fossem remuneradas devidamente para a IA o que está sendo gerado pela IA generativa? Então, acho que essa discussão do fair trading é uma discussão não só necessária como urgente, em termos de urgência onde que a gente colocaria isso. Para não perder o pai. Tem que referência, Maria? Acho que é legal trazer também. Tem que saber para onde olhar, para quem está discutindo isso. O que você acha que são boas referências? Rodrigo, eu vou na ideia de que a gente está na espuma. Quem deveria estar falando muito sobre isso é ontem. e estou sentindo um silêncio que não deveria ser o silêncio da ontem. Eu não sei se você vai estar levando também que está aqui se você não entende que é o que deveria ser um pouco mais atuante nesse sentido de estar discutindo quais são os sistemas porque se você for pensar o direito de propriedade da litoral é um direito privado que foi um dos primeiros a ser internacionalizado. Então, desde 1883 a gente tem um tratado que harmoniza direito de propriedade no caso industrial e depois direitos autorais conexos em uma escala que nunca foi vista para aquela época. Então, a gente tem uma capilaridade a gente tem um conhecimento para poder estar adotando estratégias que seriam muito úteis. A gente tem um sistema como a UP de resolução de controvérsias que funciona bem. então, volto ali ao ponto que você trouxe quais são as estruturas que a gente tem hoje que poderiam estar auxiliando. Então, sinto uma falta de discussão em relação a um que poderia estar contribuindo. só uma reticência aqui tudo que eu trouxe aqui do problema intelectual do Fairtrainer é uma opinião pessoal até porque a gente não fez esse debate de treinamento que é o que eu estou vendo acontecer é uma opinião diretamente pessoal da minha empresa da Aves da Procomércio muito bem pessoal eu acho que é um debate que eu, André é um debate que a gente vai ter e vai ter que amadurecer André, só um ponto o Rodolfo tem uma pergunta antes de passar para ele a Maria trouxe um ponto que eu queria que você comentasse e até porque apareceu no nosso outro seminário a ideia da abordagem psiquiológica eu entendi o seu ponto o tema não é bom mas a Maria trouxe no primeiro seminário que a gente fez isso também apareceu com força a ideia que uma coisa muito solta a princípios podem até aumentar o risco de insegurança jurídica como é que vocês do setor privado estão olhando isso vocês veem esse risco? cara, eu vou te dar o aí também é muito categorizado mas uma legislação que eu vejo com muita preocupação a legislação do Canadá e aí é isso que você está trazendo o que eles fizeram? eles colocaram na lei ali o que é alto risco alto risco é quando tem agora eu vou ter que lembrar mas eles colocaram duas coisas quando tem dano e prejuízo algo muito genérico e deram e criaram sanções pesadíssimas e nomearam o mistério como agência regulatória daquilo aqui ele está falando um negócio que traz uma insegurança jurídica absurda era harm rights alguma coisa assim extremamente extremamente genérico e subjetivo que não traz segurança jurídica de maneira nenhuma então eu acho que espero que o Canadá eles vão discutir foi uma proposta foi para o parlamento enfim é o AIDA estou falando do AIDA né é o inteligência artificial indirecta tem discussão agora vai ter em setembro a discussão acho que lá no parlamento canadense eles vão debater mas é um modelo regulatório muito preocupante do ponto de vista dessa questão da ausência de eu acho que tem ausência eu estevo o posto da União Europeia que categorizou eu acho que também você tem níveis a União Europeia avançou demais categorizando e o Canadá parou ali no começo do trabalho antes de avançar então eu acho que é um bom exemplo para a gente olhar e o PL21 paradoxalmente avançou um pouquinho mais acho que ficou no meio do caminho eu acho que em termos de definição de parâmetros só para quem está nos acompanhando só para ficar claro então na sua visão o modelo que está avançando ali na União Europeia é uma referência do que não fazer no Brasil em termos de categorização eu acho duas coisas categorizar os riscos na largada no projeto de lei eu acho que isso não vai dar certo e definir uma autoridade centralizada regulatória eu também acho que isso aí vai trazer burocracia sem necessariamente ter a necessidade disso e muito mais num contexto brasileiro num contexto de a gente precisa mais uma vez a gente precisa criar a NPD primeiro parando nesse caminho a NPD está ali e a NPD é uma entidade que garante a raiva tem poder tem sanção e garante direitos fundamentais inclusive para a inteligência artificial Rodolfo por favor bom primeiro quero agradecer que esse momento que é muito enriquecedor toda essa discussão esse conhecimento está sendo muito válido principalmente para a mente mas um ponto que eu queria trazer é com relação a haver uma lei muito uma regulamentação muito rígida ou muito complexa ela no fim pode favorecer os grandes a poderem atuar no mercado e sufocando os pequenos eu queria dar uma opinião de vocês como que a gente consegue qual é o desafio ou qual é a forma que a gente possa garantir que os pequenos os micos pequenos médios empresários tenham condições favoráveis para poder participar dessa nova oportunidade que está gerando através da inteligência artificial e não de repente uma regulamentação muito forte muito adressiva acaba favorecendo só que os grandes porque eles têm toda essa condição o recurso financeiro para bancar toda essa burocracia que está sendo imposta no mercado principalmente na comunidade europeia você não consegue participar porque você não tem essa infraestrutura esse todo esse contexto para você poder atender esse complexo mundo regulatório por favor Maria acho que é a grande pergunta quando vai estar regulando tecnologia principalmente para a tecnologia emergente qual é o balanço que você vai dar entre incentivo a inovação e proteção dos consumidores proteção das pessoas que vão estar fazendo isso daqui isso é o grande dilema do equilíbrio através da intervenção estatal e qual a minha resposta para isso? como a gente garantia a participação dos pequenos evitar a concentração de mercado já que só os grandes poderiam ter capacidade de atuar com os custos de conformidade de diferentes lugares a minha resposta eu vou continuar com a mesma procedimento a gente tem que ouvir então o Estado para poder criar regras no nível de regras não no nível de princípios mas no nível de regras o caminho que eu vejo eu não consigo ver outro se não através dos sistemas de regulação inteligente então prototipagem sandbox então você só cria essa regra específica uma vez que você ouviu as empresas que estão atuando na área e entender o que significa esse tipo de impacto para uma empresa pequena para uma empresa grande quanto que eu posso pedir qual é a necessidade real desse tipo de regra porque às vezes a gente imagina que isso seria super importante quando a gente vê quando a gente tem acesso aos dados não é então isso cria um custo excessivo como que a gente pode fazer isso as empresas tem que colaborar e o Estado tem que criar um espaço para que as empresas possam colaborar com segurança ou seja para que esses dados eles não sejam colocados a público e não em contextos que não seriam os contextos apropriados então eu acho que esse sistema de regulação inteligente sandbox como você mesmo citou André Singapura está fazendo isso em relação a proteção de dados tem vários tem sandbox sobre isso a União o Reino Unido já está utilizando sandbox Espanha está utilizando muito sistema de sandbox então eu acho que a gente aperfeiçoa esses sistemas para mim é o caminho seria um caminho não vejo outra porque eu não teria como imaginar qual seria o impacto que poderia ser implementar alcançar essas empresas se implementar esse tipo de mudança só uma provocação essa pergunta porque a gente não falou disso mesmo a Maria falou um pouco mais eu falei não entrei nesse tema mas é um tema muito importante a lei ela tem que combinar ela tem que criar mecanismos é mais uma importância da pergunta da Dora porque é importante ter uma lei inteligência artificial ela tem que abrir a possibilidade para que os reguladores trabalhem com as entidades empresariais na definição das melhores porque tudo bem eu entendo concordo com a professora a gente vai precisar do sandbox vai precisar extremamente importante avançar nessas práticas mas tem uma série de outros elementos também complementando é complemento não é por exemplo quando a gente for olhar o de baixo risco médio risco tem uma série de procedimentos de tecnologias que podem ser adotados de investigação isso pode ser feito pelas entidades empresariais então o desenvolvimento de códigos de conduta enfim de boas práticas certificações isso é extremamente importante que a lei abra essa possibilidade inclusive com questões de redução de proporcionais para essa empresa vamos estimular o cara adotar então se houver algum incidente a inteligência oficial é uma empresa que comprovadamente fez e adotou os códigos enfim melhores práticas por aliás ela vai ter um paliativo nas sanções só vai ter que ser levado em conta eu acho que isso é extremamente importante e é o que vai funcionar né e é o que vai funcionar porque a gente está vendo aí mais uma vez o risco a definição a categorização do risco você só vai conseguir avaliar o nível de risco no contexto olhando as medidas procedimentais técnicas tecnológicas de medicação de risco eu queria fazer só um comentário rápido na verdade aqui foi um MBA de regulação né é excepcional é a pergunta do Rodolfo ela é excelente para trazer um pouco esse contexto da a gente tem hoje uma uma dualidade aí entre o modelo do 2338 e o 21 e não é positivo acho para o Brasil para a sociedade é talvez uma percepção que ela já é envesada né ou um pouco como foi o comentário agora hoje nós temos o 2338 está movendo como se fosse o único modelo então é importante a gente resgatar um pouco essa questão da da regulação contextual e a pergunta do Rodolfo ela é boa até para trazer esse exemplo como como a gente vê os pequenos participando né de uma excursão tão complexa o modelo em que a gente tem uma regulação contextual ou principiológica muitas vezes ele é atacado como um modelo que não tem efetividade né ele é muito genérico ali muito né você tem uns princípios e não consegue chegar a uma solução concreta a forma que a gente vê é bem o contrário assim na verdade um modelo que privilegia a regulação setorial ou temática né você pode ter tanto um setor como a regulamentação da Anatel quanto um tema privacidade com a NPD toda essa regulação infralegal ela está aí debaixo de normas que estão definidas na legislação então alguns exemplos de complexidade né o Andrei trouxe a explicabilidade poxa então vai tirar a explicabilidade não justamente você tem um conceito da explicabilidade ali e cada setor ou para cada assunto a explicabilidade vai ser definida no que faz sentido para aquele setor e aí porque esse é um modelo que é muito mais inclusivo por exemplo dos pequenos né a gente tem no Brasil uma um ecossistema vários mas para pegar um exemplo um ecossistema superaquecido de fintech né são pequenos querem um dia ser grandes ou serem vendidos no processo entre ser pequeno e ser grande agora eu te garanto para um pequeno por exemplo uma fintech ou um setor financeiro pode ser muito complexo acompanhar a regulamentação de todos os setores mas eu tenho certeza que todos eles começaram o negócio sabendo que eles tem que olhar CVM banco central como for atender isso nesse modelo ele não está preocupado com o risco de saúde ou o que a Anvisa pode vir a regular mas o setor que interessa a ele ele vai olhar da mesma coisa uma health tech pequena não vai olhar a CVM mas ele vai olhar a Anvisa ele vai olhar o que interessa para aquele setor então um modelo de legislação que ele não parta já com essa pré-definição de risco de alto risco como o modelo do 2338 ou o modelo da Europa na nossa visão ele é muito mais inclusivo sem deixar de ser também efetivo do ponto de vista de prover o direcionamento se hoje você tem uma regulamentação de um órgão setorial que não prevê princípios ou definições que estariam se for uma legislação no modelo do 21 é do 21 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto